Caralho Sabe que merda, viu? Lee, o que está acontecendo? O vento elétrico apareceu. Algumas pessoas começaram a atacar nas ruas. E nós ficamos caçados entre eles e a venta. Caramba! Você está bem? Eu ouvi o Mark chorando. Eu pensava que vocês estavam me dando o tudo certo. Mano, eu estou realmente desculpa. Oh, meu Deus! O que aconteceu com você, caralho? Foi aqueles bastidores na terra, mamãe. Sim, eu vou ficar bem quando ela sair. Mas, maldito, isso é desculpa. Ei, vocês! Mark, oh meu Deus! O que aconteceu? Ele foi derrotado com um pedaço. Jesus, você vai estar bem? Sim, eu estou bem. Eu deveria... tirar isso. Oh, não, amor. Vamos lá, Brenda tem você. Vamos lá dentro, agora. Nós vamos ter vocês todos cortando. Bom, você deve ser o vento elétrico. O que é isso? Nós entramos em algumas pessoas no caminho aqui. Bandidos, eu acho. Eu acho que é eles que atacaram a gente. Eles nos dão muitos problemas no início. Eles deram muitos problemas no início. Eles mataram um monte de nós farmhados. Nós conseguimos eles arrumar por fazer um negócio. O que você faz com essas pessoas? Más comida para proteção. Não como nós tivemos muito de uma escolha. Mas eles pararam nos arrumando. Meu Deus. De providão, Doug disse que esse lugar... ... foi seguro. Ok. Devemos agora, nós tivemos um acordo com essas pessoas, mas não irámos por essa coisa. Ok. Não tem jeito que nós vamos deixar esses filhos de b****s sair daqui com isso. Você sabe onde esses assolos estão? Eles são difíceis de ligar, mas eu acho que eu sei onde pelo menos um dos seus campos estão. Quando você está preparado para escopar esse camp de bandit, vim nos encontrar. Bandits? Você é sério? Esse lugar não está seguro. Nós não podemos ficar aqui. Não está seguro? Esse lugar é muito mais seguro do que aquele motorista. Eu acho que todos nós e as armas podemos lidar com alguns punks com espalhos e arros. O que precisamos fazer é encontrar um jeito para levar o nosso grupo aqui para ficar. Vamos levar esse lugar se precisar. Oh, colar os jets lá, Rambo. Estas são pessoas bonitas. Vamos não fazer nada para nos pegarmos antes de comer. Eu quero ir para ajudar Dan a lidar com esses bandits. Vocês devem tentar fazer amigos com Andy e Brenda enquanto eles estão lá. Bem, é fácil. Eu tenho um charme que vem do meu ass. Sim. É verdadeiro charme, pai. Onde está Ben e Doug? Desde que Doug ate o meio dos biscoitos no caminho para nos encontrar, eu tive que permanecer. ainda não acho que deveríamos estar tentando ficar aqui. E alguém tem que assistir o motor até chegarmos. Ei, eu me lembro de ver crianças em seu grupo, então eu fui para ir e fixei aquele espalho enquanto você estava fora. Espero que seus filhos gostem de espalhos. Um espalho! Eu amo espalhos! Justo como na minha casa de árvore! Vamos, Doug! Por que vocês não vão jogar no espalho, hein? Sim! Qualquer hora. Nós estamos procurando para você. Esses caras são muito legais de um jeito estranho. Eu não sei, mano. Ninguém é tão legal! Num mundo desse, cara... Eu já vi isso, não vi? Vamos ver o gerador dele. Vamos ver o gerador dele. Vamos ver o gerador dele. É, pois é. Fenos... Hã... 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 O suficiente deles pode funcionar como cobre adequado para ferros. Se isso se torna um problema. É, mas tu tá réu ali. Viagem. Tá, a gente tem que ver os bandidos lá. Pilha de feno... Nada importante. Vamos ver lá o que que tem. Tá, vamos olhar pilha de feno, vai. Parece que é uma estaciona para a vaga. É, para a vaga, pelo menos. E com ela. Lee, oh meu Deus, estou muito feliz que vocês dois não foram mortos lá fora. Você acha que o Mark vai estar bem? Claro que eu sei, mas acho que ele está em boas mãos agora. Sim? Não é tão ruim? Vai ficar bem. Eu vejo gente que eles passaram mal. Claro. Como vocês todos poderiam nos trazer para este lugar? Eu acho que você e Kenny não se tornaram exatamente aqui. Eu tentava ver as coisas do seu ponto de vista, ter uma espécie e criança e tudo mais. Mas a vida da sua família é bastante estúpida, se você me perguntar. Ei, obrigado por me apoiar esta noite no motel. Eu sei que eu me apoiar com vocês bastante duro, mas você concorda com a forma que eu estou correndo, certo? Ahn... Ahn... Você é um bom líder, Lily. Kenny é muito emocionante, mas seus intenções estão em certo lugar. Mas ainda, seria melhor para todos nós, se você também puder tentar trabalhar juntos uma vez em um tempo. Ahn... Ei... Se eu não ficaria onde nós ficamos, então Mark não vai acabar com um arrow no seu shoulder. There it is. Hey, uh, posso falar com você no prédio antes de um segundo? Ok. It's been three months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, não expect that to change. That's just how he is. Does he treat you like that, too? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He just, he's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. Don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. I don't care about him, but that's just because he's still has one thing left to care about. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosey. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Ha, I don't care. Don't listen to me. Don't listen to me. Ha, I'm not introduced. I'm gonna be introduced. Because something doesn't taste good. I don't care about this game. It will take some shit. It's all good. That's what I do. Food, defense, stuff. This will end. In some way. I don't know how, but it'll be. Vamos ver Clementine. Cara essa música, eu não gosto dessa música. Vamos ver a música dele da Clementine. Como que ela está? Estou bem, eu acho. Você está bem? Sim. Estou apenas um pouco preocupado sobre o Mark. O Mark vai estar bem? Estou feliz aqui. Vai ter sido um pouco pior. Você vai encontrar as pessoas que culpem o Mark? Nós temos que ter certeza de que eles não culpem ninguém. Beleza. Eu quero que você esteja feliz também. Desde que eu te conheci, eu tive boa sorte, então não se preocupe. Ok. O que você acha do Mark? É lindo. Me lembra de como as coisas costumavam olhar antes. Sim, sim. Você acha que as coisas voltam ao mesmo tempo? Sim, sim. Não sei de onde. Um dia, as coisas precisam voltar ao normal. Isso é bom. Eu espero que seja mais tarde. Sim, eu também. Não se preocupe. Nós estamos seguros aqui agora. Assim que as pessoas ruins não me acharem também, certo? Eu não vou deixar o que aconteceu com o Mark acontecer com você. Eu prometo? Eu prometo. Tudo bem, Clint. Isso é suficiente para agora. Ok. Obrigado por me empurrar. Claro. É tudo você. Sim! Ok, Duck. Não pague um gás. Ele só pensa em balançar, velho. Vamos lá falar com os tiozinhos lá em cima. O que é isso? O que? Eu cliquei lá e ele foi... Tá, deixa pra lá, velho. Pois é. Pois é. Nós não sabemos. Eu acho que alguns deles trabalham no Big Box na rua. Segura-se. Segura-se. De qualquer forma, eles ficam loucos e ficam loucos quando estão hungry. Então, você está pronto para ir para lá e encontrar o seu campo? Ei. Vai ser uma boa oportunidade para descobrir um pouco mais sobre o que nós estamos contra. Vamos lá. Eu vou ficar aqui e guardar o porto. Lembre-se, nós estamos apenas fazendo reconhecimento para agora. Não é por causa de nós mesmos mortos. Vamos lá. Ah, Clementine. Ah, Clementine. Você vai agora? Sim. Eu vou voltar em breve, Clementine. Por favor, seja sorte. Eu vou. Você viu algo? Não ainda. Eu sei o que está aqui. Tem que ter cuidado maldito, velho. Tem que ter cuidado maldito, velho. Tem que ter cuidado maldito, velho. Estão ouvindo isso? Aqui. Au! Nossa, bateu no cotovelo. Oh, porra! Você encontrou? Olha lá. E agora? Eu com movimento? Não, não é o próprio jogo mesmo. Tem ninguém ali, tem onde que eu sei. Não sei. Pelo menos por enquanto, né? Não. Você vê alguém? Parece fácil. Parece vazio. Eu vou ver aqui. Eu vi tudo bem. E agora? Oh crap! Cuidado! É, tá vazio. Vamos ver, aqui. Ah, tá. Asalina. Hmm, caixas. O que está nas caixas? Estão todos de Savelots. Nos primeiros dias, eles disseram as pessoas de savelots no interesse. Carro de compras. E a barraca. Tenso. Caixa. Nada. Vazio. O que mais? Leite? Nada. Não tem nada aqui. Não tem nada nesse lugar aqui, velho. O que? Just water. O que eu estava fazendo aqui, velho? Ah. Huh. Sério, já olhei tudo. Tem que ficar aqui há um tempo, é? Caixa de leite. Ah, tá. Provavelmente uma comida. É. O que está aqui? É uma câmera. Uma câmera. Deixa eu ver. Hum. A bateria está morta. Oh. Bom. O que foi estranho assim? Ué. O que foi estranho assim? Hum. 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 Vocês viram, cara? O jeito que ele falou? Muito bem. Será que eu acho bateria em algum lugar? Baterias. Ah, agora ele não entra. Não. 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 Não.